Sempre fui eu e minha mãe e os meus irmãos mais novos. Na vida inteira, sempre cuidei dos meus irmãos pra minha mãe trabalhar. Minha mãe sempre teve muita dificuldade com os pais dos meus irmãos a respeito de pensão. Como eu cuidava muito deles, minha mãe sempre foi muito liberal pra recompensar o tempo que eu ficava com eles, que não era a minha obrigação. Então, eu acabava sendo bem livre, ela me deixava ir pra bailes, eu não tinha hora de voltar pra casa. Só que ela sempre conversou comigo sobre namoro, nós sempre tivemos um relacionamento aberto entre eu e ela. Tinha um garoto na minha escola que ele era todo marrentinho, eu nunca tive interesse nele. Só que aí ele começou a se aproximar e ele era amigo de um amigo em comum e minha amiga apresentou a gente e ele queria ficar comigo, eu disse que não. Nós trocamos o WhatsApp, começamos a conversar, enfim, começamos a ficar. Fomos ficando, ficando e mais ou menos com os quatro meses a gente estava namorando, começamos a namorar. Depois, a gente bem junto um com o outro, eu sei lá o que deu na minha cabeça, que eu decidi ser mãe, besta, né? 14 anos de idade que eu tinha e ele, 16, ele amou a ideia e disse que queria ser pai. Eu perdi a minha virgindade com ele. E a gente tinha um relacionamento, assim, ativo, né? A gente acabou começando a ter relação sem se prevenir e com o passar do tempo eu comecei a sentir muito enjoo. Comecei a sentir mal e comecei a observar que eu estava com sintomas da gravidez. Eu falei pra ele, nós fomos na clínica, fizemos o exame de sangue, só que pra buscar o resultado, como éramos dois menores de idade, precisava de um responsável. E aí eu falei, bom, eu vou ter que contar pra minha mãe, né? Eu pensei, bom, vou chamar minha mãe pra fazer uma caminhada, que a gente às vezes fazia caminhadas juntas, e vou contar pra ela no meio da rua que ela não me bate, né? Se ela quiser me bater, pelo menos ela não me bate. E nós fomos na luta pra emagrecer. No meio do caminho, eu virei pra ela e falei, mãe, eu acho que eu tô grávida. Aí ela falou, o quê? Mentira! Eu falei, é verdade. Ela ficou calada, ela não falou nada. Aí eu falei, eu preciso que você busque o resultado comigo, porque tem que ter um maior de idade, um responsável. Ela não falou nada. Nós fomos embora pra casa e ela passou a noite inteira meio que calada, ela não conversou comigo. No outro dia, pegamos o resultado. Quando ela abriu o envelope, tinha um gigantesco, positivo. Ai, aí foi o sufoco. Menina, larga de ser retardada, você não vê o sufoco que eu passo com seus irmãos, com o pai deles que não paga pensão, tem que ficar trabalhando, você cuida deles, o tanto que é difícil, agora você vai ter que ficar cuidando de seus irmãos de filho. Vamos na casa dele agora! Chegamos lá, batemos no portão. Ele não tava. Minha sogra saiu. Ela nem sabia do que tava acontecendo. E minha mãe já chorando, falando que ele ia ter que ser homem, que ele ia ter que assumir. E a mãe dele virou e falou assim, olha, meu filho é um menino, entendeu? Ela é que tinha que ter que se cuidado. Ela é que é mulher. Você deveria ter orientado a sua filha. Eu não vou cuidar do filho de ninguém. E minha mãe falou, não, vai, ele é menino, mas ele sabia o que ele tava fazendo, e eu tentando ligar pra ele, ele não atendia, né? Na hora, minha sogra virou pra minha mãe e falou assim, ó, se vocês quiserem ter a criança, pode ter. Mas se vocês não quiseram, eu tenho um chazinho que resolve o nosso problema. E na hora eu falei, não, não vou tomar chazinho nada, não. Minha mãe falou, vai, você vai tomar chazinho sim. E na hora eu comecei a falar, gente, estão tentando tirar meu filho de mim, eu não acredito nisso. Eu tava feliz, porque eu tava grávida. Eu fiz aquilo consciente, eu sabia. Tudo bem, eu não sabia o que seria. Foi uma coisa momentânea ali, eu sei lá o que que passou na minha cabeça, mas no momento eu não pensei em tirar meu filho. E eu comecei a passar mal, a passar mal. E a gente foi embora pra casa, e eu chorando, e eu comecei a dar febre, eu comecei a passar mal, eu comecei a dar embrulho no estômago. Eu tava muito mal mesmo. E aí ele chegou, meu namorado, minha sogra chegou. E aí ela pegou e foi preparar o tal chazinho lá na cozinha com a minha mãe, e ele foi lá no quarto. E eu falei pra ele, por que que você não fala pra ela que a gente não vai fazer isso? Por que que você não fala pra ela que a gente não quer fazer isso, que a gente não pode fazer isso? Ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, a gente não pode ter um filho, você precisa te tomar esse chá. Cara, ali eu desabei. Eu comecei a chorar e comecei a falar pra ele, você é ridículo. Na hora da gente ter a relação, você disse que queria, agora que a criança tá vindo ao mundo, você vem com essa palhaçada? Nossa, eu fiquei muito mal. Enfim, tomei o chazinho e ele mudou completamente comigo. Ele foi embora e passou uma semana, e eu mal, fiquei de cama, sabe? Porque era muito sentimento, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu ligava pra ele, ele não me atendia. Ele não falava comigo. Descobri que ele tava vindo pra balada, descobri que ele tava beijando outras meninas, sabe? Eu fiquei muito mal. E mesmo assim, eu não tive coragem de terminar com ele. Uma semana se passou e nada, nada. E eu ligando pra ele, ele não me atendendo. Aí chegou um momento que ele me atendeu e falou, o que que é? Aí eu falei assim, cara, você não tá nem aí, nem pra mim, nem pro seu filho, não é possível. Você não tá preocupado com a gente. Ele disse, eu não sou pai dessa coisa que tá dentro de você. Nossa, eu fiquei muito abalada, sabe? Tipo, chamar o filho de coisa, tipo, cara, como... Sabe quando cai a ficha? Tipo, como eu fui ridícula de ter aceitado ter relação com uma pessoa assim e ter engravidado dessa pessoa. Nossa, parece que a ficha foi caindo, sabe? Tudo que tava acontecendo. E aí minha mãe viu que não tinha dado nada o chazinho e me pegou e me levou lá na casa da minha sogra e falou, você vai dar o dinheiro e a gente vai levar ela lá na clínica de aborto. E eu implorando pra minha mãe que eu não queria ir e, pelo amor de Deus, eu não quero fazer isso com meu filho, eu passando muito mal. E aí minha mãe me forçou, chegou lá na clínica, eu com 14 anos, tinha autoridade nenhuma pra mandar ir, menina, no meu nariz. E aí eu deitei numa maca e a mulher, ela, tipo, me cortou, assim, sabe, por dentro e enfiou um remedinho dentro de mim, assim, colocou um pedação de algodão e sangrava muito e, cara, doía muito, doía muito, muito. Fui pra casa, assim, com as pernas doendo, sabe? Não conseguia andar, não conseguia sentar. Nossa, foi horrível. E eu sentia muita dor, sentia muita, 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 muita dor mesmo. E nisso, o meu namorado foi lá ficar comigo, ficava do meu lado e eu não conseguia nem olhar na cara dele, eu tava com ódio e eu sentia uma dor, assim, muito forte, muito mesmo. Eu falava que tá doendo muito, mãe, muito, muito, mais do que de cólica, eu fui no vaso. E eu sentei e comecei a forçar, assim, e eu forcei e saiu, assim, sabe? Nossa, cara, eu nem acredito, eu só sei que o meu namorado chegou e ele olhou, assim, com aquela cara bizarra, assim, sabe? E a minha mãe, na hora que minha mãe chegou no banheiro, ela viu, ela falou, meu Deus, porque nem ela tava acreditando que ela tava com o netinho dela uns pedaços, assim, nem ninguém imaginava que ele tava, que ele já tava grandinho, sabe? Porque eu já tava de praticamente cinco meses, então já era um feto, gente, sabe? Não era mais um embrião. E foi muito ruim, sabe? Jogar aquilo fora e... Enfim, meu namorado ficou uma semana e lá, ele chegava perto de mim, eu só sabia olhar pra cara dele e gritar e falar que eu odiava ele, com todas as minhas forças que eu odiava pra ele sair de perto de mim, e ele ia lá toda semana, eu não falava com ele, não olhava na cara dele, depois de uma semana ele terminou comigo. Enfim, hoje eu tenho 20 anos, hoje eu tenho o meu filho, eu sou feliz com o meu filho, mas sabe quando você nunca se curou dessa história, você nunca superou isso que você, uma atitude, assim, que você tem? Eu sei que eu era uma criança, que eu tinha 14 anos de idade, sabe? Mas, assim, nossa, o que eu quero dizer pra vocês é que isso tudo poderia ter sido evitado, entende? Então, não... Gente, ser mãe, você pode ser mãe a sua vida inteira, com 14 anos de idade, você ainda é uma criança, assim, você tem tanta coisa pra curtir na vida, aí você cai na lábia de um cara, às vezes você tá ali na paixonite do momento, tá querendo, entendeu? E você pensa que você tem um filho, você vai formar uma família com essa pessoa, e ser feliz eternamente, e quando você fica grávida, você descobre que a pessoa não é nada daquilo que ela era antes de você tá grávida, que muitas das vezes, tem muito homem que vai falar que quer ter filho, quer ter família com você, só pra vocês transarem sem preservativo, sem se cuidarem, só pra ele usar você mesmo, entendeu? E aproveitar mesmo de toda a situação, então, eu espero que vocês usem essa história como exemplo, pra vocês não caírem na lábia dos outros, vocês terem consciência, sabe? É bom, é gostoso ter relação sem se prevenir, mas a consequência disso é dolorosa, eu carrego isso, e eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Oi, eu e My Cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre aborto, né? Foi um aborto forçado. Eu trouxe essa história porque é... tão triste quando, infelizmente, acontece esse tipo de situação, onde a pessoa, ela se sente rejeitada, né? Ela se sente rejeitada pelo pai, pela mãe, pela sogra, ninguém apoiou, ninguém falou que sim, ninguém abraçou a dor dela, entendeu? E é nessas horas, gente, que se ela tivesse um apoio do governo, entende? Falar assim, não, eu quero tal, talvez ela teria conseguido, por mais que ela tenha 14 anos de idade, eu não sei, mas da vontade do coração dela, não era isso que ela queria. E é muito triste, né? Saber que ela tirou uma criança, e que ela carrega esse fardo pro resto da vida, você pegar o feto na sua mão, gente, eu não consigo... nossa, nem imaginar isso, muito doloroso, mas fica de exemplo, sabe? Pra gente ter cuidado, pra gente saber tomar decisões, entendeu? Usa de exemplo, deixa nos comentários o que você achou dessa história, me manda a sua história também, se você também já fez esse tipo de... de... atitude, se você tomou esse tipo de decisão, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.